Legumes e verduras mais atraentes para o consumidor e de baixo custo para o produtor. Uma técnica da Embrapa garante produtos mais nutritivos para a mesa do brasileiro. A reportagem é de Cleide Lopes. Para incrementar a salada dos brasileiros, a Embrapa desenvolve uma nova geração de hortaliças, com cruzamento de plantas diferentes, sem sementes modificadas ou aditivos químicos. O resultado são tomates e cebolas com alto teor antioxidante, inibidores do envelhecimento e cenouras com mais vitamina. As diversas cores das hortaliças podem ser uma atrativa a mais para o consumidor. A preocupação dos técnicos da Embrapa em desenvolver essas novas hortaliças é estimular também o consumo da população. Mas no Brasil, o consumo ainda é pequeno, cerca de 140 gramas por dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 500 gramas de hortaliças por dia. Nós brasileiros consumimos muito pouco hortaliça. Nós temos que, na verdade, triplicar o nosso consumo quando a gente compara com os dados recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Bom para a saúde do consumidor, melhor ainda para o bolso do pequeno produtor, que tem espécies mais resistentes e mais produtivas. Então o produtor tem um menor custo para controlar doenças e o consumidor também se beneficia, porque aí o risco de resíduo nos frutos vai quase a zero, minimiza. As informações sobre as hortaliças turbinadas da Embrapa estão na internet.